A partir de hoje, alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem fazer alterações nos contratos. O prazo vai até 30 de setembro. No período de alterações, podem ser feitos pedidos relacionados ao FIES, como renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo. Vale para contratos referentes aos dois semestres de 2013 e ao primeiro de 2014. O procedimento deverá ser feito pelo sistema informatizado do FIES.